É grande a dificuldade das pessoas, de muitas pessoas, para compreender como funcionam as coisas no futebol. Ainda está rendendo, é incrível isso, e com muitas distorções no entendimento, aliás no mau entendimento, por parte de muitos torcedores e até alguns segmentos da imprensa, com relação ao fato do Flamengo pegar 40 milhões emprestados do banco. Já explicamos isso por intermédio de entrevistas no meu blog, lá no Allsport, entrevistei o César Grafietti, já explicamos, já nos aprofundamos no tema, mas as pessoas não entenderam ainda. A primeira coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte, também está no meu blog, estou colocando aqui embaixo na descrição do vídeo os links para a entrevista com o César Grafietti e a entrevista dessa segunda-feira com o Elisa Albarelo, que é o diretor de finanças do São Paulo, também dizendo que o São Paulo deverá buscar dinheiro no mercado, para poder ter liquidez, para poder se capitalizar e poder cumprir compromissos imediatos. Palmeiras pediu adiamento do pagamento de uma parcela do Vinha, do lateral, ao nacional do Uruguai. Não recebeu dinheiro do Tietê, que foi vendido pelo Dinamo de Kiev, posteriormente já negociado com o próprio São Paulo, então está esperando para receber essa grana. É um efeito dominógem, é um efeito cascata. Todo mundo vai sofrer mais ou vai sofrer menos nesse contexto todo aí. Como o próprio Grafietti já explicou nessa entrevista, que você pode ler aqui acessando o link aqui embaixo na descrição, a situação mais grave hoje é a dos times que já tem problemas financeiros. Não acredite nessa balela de que, a não ser que tenha um perdão de dívida do governo, que é muito improvável que aconteça, até porque nem todas as dívidas são com o governo, mas não acredite nessa balela de que, ah, o time que já não paga, ele vai se dar bem porque já não paga mesmo. Não é assim. As dívidas continuarão crescendo, as contas vão continuar chegando. E os clubes que estão mais organizados financeiramente, eles conseguem suportar mais essa crise e conseguem financiamentos, empréstimos, como esse que o Flamengo conseguiu, que já estava pré-aprovado desde o ano passado, estava até no orçamento do clube. Consegue por quê? Consegue justamente porque tem uma melhor gestão, tem crédito na praça. Outros clubes gostariam de pegar um financiamento como esse, mas não conseguem, porque não tem crédito. E se conseguirem o dinheiro prestado, vão conseguir a taxa de juros muito altas em relação ao que o Flamengo conseguiu. Então essa movimentação é normal. 40 milhões de reais, o que são 40 milhões de reais para um clube que faturou mais de 900 milhões no ano passado? Se a receita cair pela metade, ainda assim não chegaria nem a 10%. Vai cair a receita de todo mundo. E é do Flamengo, inclusive, claro, em 2020, em relação ao ano anterior. Mas que caia pela metade, 40 milhões não chegaram nem a 20%, a 10%, aliás, desse montante. Porque se cair pela metade, vai cair por 460, 470 bilhões. Ou seja, daria aí uns 8%, algo em torno disso, do valor que o clube pode arrecadar ao longo do ano. Tem o dinheiro da Adidas para receber, tem o dinheiro do Renier vendido para receber, como o São Paulo vai receber dinheiro da venda do Antony. Só que o São Paulo já vem com problemas financeiros. Coisa que não tem o Palmeiras nessa escala, não tem o Flamengo nessa escala. O Grêmio, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Goiás, alguns outros clubes eventualmente que eu posso estar esquecendo aqui. Então é importante entender o seguinte, pegar o empréstimo não significa obrigatoriamente que o cara está quebrado, o time está quebrado. Eu até tenho dado esse exemplo, vou dar de novo esse exemplo, que é a forma mais clara de tentar fazer com que as pessoas entendam. Se você não vai receber o salário desse mês, porque o seu patrão comunicou que não entrou dinheiro, que ele estava esperando entrar, então vai pagar daqui a 3, 4 semanas. E ele fala, vou pagar dois salários praticamente simultâneos, quando sair o dinheiro, o desse mês que venceu e o próximo. E você tem contas a vencer que são inadimáveis. Exemplo, cartão de crédito. Juros de cartão de crédito é uma coisa absurda. Se você usa o cartão, qual é o ideal? Pagar sempre, até a data do vencimento, a totalidade da conta. Se você deixar aquilo cair naquele crédito ali, um abraço. Vai pagar juros absurdos. Então você não tem um dinheiro para pagar o cartão, aquela fatura do mês, porque o salário atrasou e você não tem uma reserva ali para cumprir aquilo naquele momento. O que você vai fazer? Você vai até o seu banco, se você for considerado pelo banco um bom cliente, ou seja, se você não tem dívida, se você movimenta ali as suas finanças de forma equilibrada, coisa de alguns clubes, você vai chegar lá e vai conseguir um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa, bem mais baixa do que a do cartão de crédito. Então você vai pagar a fatura e vai financiar em parcelas fixas ali ao longo de determinado número de meses aquele valor que você pegou emprestado. Quando você receber o dinheiro do seu salário, você tem duas opções. Ou você quita totalmente aquela dívida, ou você incorpora aquilo dentro do seu fluxo de caixa, pagando mensalmente aquilo, e pega esse salário que saiu atrasado, ou parte dele, e aplica para ter uma reserva, ter liquidez no caso de uma outra emergência no meio dessa pandemia mais ainda. Fui claro? Então é isso que está acontecendo. Quem está falando não sou eu. Isso eu digo com função de experiência de cobertura jornalística, econômica, inclusive, e também falando, obviamente, com especialistas na área, consultando pessoas na área, como o próprio Grafietti, que já citei. E aí fica muito claro. É evidente que clubes como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, podem amanhã estar numa desgraça danada? Podem, se forem mal geridos, se uma série de medidas equivocadas forem tomadas. Mas pegar um empréstimo não significa que o cara está quebrado, está falindo, vai acabar. Não é isso. Ainda mais no momento de crise. O Real Madrid pega dinheiro emprestado, por exemplo, para comprar jogador. E por que alguém empresta dinheiro para o Real Madrid? Porque sabe que o Real Madrid vai pagar. Então ele consegue negociar boas condições ao adquirir aquele empréstimo. Porque tem garantias financeiras pesadas, uma arrecadação muito alta, direitos de televisão vendidos não só dentro da Espanha, mas do mercado internacional. Então o banco que empresta aquela grana para o Real Madrid sabe que a chance de levar um calote é praticamente inexistente. e aí ele coloca uma taxa de juros em uma forma mais suave para o clube pagar. Já se for procurado por um clube quebrado, aí não. Aí as dificuldades serão maiores. Talvez não consiga o empréstimo. Se conseguir, vai obter de forma mais complicada, com taxas de juros muito maiores. Um contrato mais nocivo até ao clube. Então esse entendimento é muito importante nessa hora. E mais importante ainda é observar a movimentação dos clubes nesse período, que é muito preocupante para os times que já estão encalacrados. Esse sim, porque não tem receita. Agora a receita cai mais ainda. As contas continuam chegando. Não vai ter bilheteria, porque vamos ter futebol sem público durante um tempo. E ficam numa dependência exclusiva praticamente da televisão e de algumas outras receitas, como publicidade na camisa e tudo. Então é bem complicada a situação. Pior momento, Cruzeiro. Está na segunda divisão, não tem nem cota mais de TV de Série A. Essa é a cota de Série B. O Vasco, na situação difícil demais. O Botafogo. São alguns exemplos de times que estão em má situação. O Corinthians está muito problemático. Tem uma receita maior. É um poderio maior. Muita torcida está no principal mercado do Brasil, mas também enfrenta dificuldades que não serão simples, especialmente porque tem um estádio para pagar, que não consegue pagar nem enchendo toda hora o estádio. Ainda mais agora, com o estádio fechado e depois, quando reaberto, certamente sem público. O Santos também não vive um bom momento. São Paulo, já falei. Tem tido problemas financeiros também. Então são vários clubes que cada um, com uma escala maior ou menor, tem problemas financeiros, sim. Muitos e muitos clubes brasileiros. Então esses que estão mais equilibrados... Ah, o Palmeiras pediu para adiar um pagamento. Ah, o Flamengo não pagou. Ele pegou um empréstimo. Não é esse o termômetro da crise. A crise você vai olhar de outra maneira. Sugiro de novo que você leia a entrevista com o César Graffiés, também com o Elias, diretor de São Paulo, os links que eu disponibilizo aqui na descrição desse vídeo, para entender um pouco melhor esse contexto. É muito importante que o torcedor compreenda isso, como as coisas funcionam. É evidente que nessas horas sempre aparece alguém achando que um comentário como esse é um comentário tentando minimizar alguma coisa. Aqueles que acharem isso, que não conhecem o trabalho do jornalista, que não viram, inclusive, outros comentários de textos produzidos em tempos recentes, aí não adianta tentar explicar. Porque quando a pessoa tem uma cabeça totalmente atrofiada, quando a gente está falando de uma pessoa tacanha, aí não adianta nada. E se a gente faz esse vídeo, produz todo esse material, a gente tem produzido muita coisa nesse período de quarentena, é justamente para as pessoas inteligentes ou aquelas que se esforçam em compreender, mesmo que não tenham domínio sobre determinado assunto. Legal? Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.